Nosso rap tá mais pra punk Se eu tô na avenida o cheiro é descank Colô de embafando a todo instante Simples como não é rap de boy, rap de gang Front é front, a batida Eita caralho, eita desgama Batalha dos estudantes, minha pavela ama Eita caralho, eita desgama Então pode pá, o flow aqui já te assassina Cê vai morrer E pode pá que aqui nós não para Rima de estraga Eu tô esperando uma resposta pra te amassar Nessa batalha, aí eu comecei Cê pode até ter roubado, mas mesmo assim eu dominar É o estado, é São Paulo o capital Então não tenha medo, pois hoje eu te mando Cê não escreve nem eu me entendo Isso é um lixão Daqui cê vai partir é pro caixão Vamos ver por que cê vai passar divisão No máximo cê vai igual punchline me zoando de gordão É, cê pagou de ignorante Tá com medo porque tá parando antes Aí tá tranquilão, aqui cê se incomoda Amigão sai de perto Tá o tamanho da roda Aí tá tranquilão, aqui não vai além Saiba aqui falar bonito, não é rimar bem Aí seu vulgo é ZKM, você treme Corre com o PM, fazendo free Tá tranquilão aqui Porque você é no MC, cê vai desistir Pode pá que eu vou subir, você vai decair Cê olha no meu olho, tá de corrente Cê é decorrente, pena que é prepotente Aí tá tranquilão, cê nunca rimou bem o lixo Porque você fala bem, mas em questão de rima não tem capricho Isso mesmo família, certo? Vamos por ordem de rima Barulho pra quem gostou das rimas do ZKM Barulho pra quem gostou das rimas do Caixa Baixa Com vontade, certo família? Cole um e bota rapaziada Barulho pra quem gostou das rimas do ZKM Barulho pra cima do Caixa Baixa Barulho pra quem gostou das rimas do ZKM 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 Hopper, hip hopper Tranquilão agora truta eu torço Eu vou cortar o seu pescoço igual ele cortou Aí tá tranquilão você moço com essa rima Porque sinceramente você não aumenta o clima Não vai chegar zoando mesmo Cê é gordão Aí fazendo free, essa aqui é a sessão Vamos comparar esse cara aqui no improvisado Gordão, feião Deve ser até o leilão de gado Aí cê é zoado igualzinho Fazendo freestyle porque eu vim ser a pedra No seu caminho Aí olha no meu olho, calma Eu olho na alma, tá tranquilão Sua cara tá na minha palma Não tá na sua palma Eu sou gordo e sua rima Nessa porra eu não vale de nada Foda-se meu físico, truto, ou minha aparência O que cê tem de feio, nós tem de inteligência Então foda-se Eu não vou nem ligar não Cê vai zoar de quando passa o espelho Já me disse isso, cê não tem compromisso Nem razão, cê fala muito Cê julga, cê não usa o coração E no improvisado agora é muito mais que uma aula Não é palavra bonita, é a vida por mim que fala Então... Acha que é palavra bonita? Vamos bater uma foto Vencero, vencero, vencero Vencero Parou, parou aí Aê, chama lá no céu CKM começa 4 vezes de cada 2 versos daquela forma que cê já sabe Não, não errei E assim é o cara É um cara A coração É um cara E presenta essa porra Aê eu tô perto, um grito, cê viram né Chama aí, família Eeei, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vocês querem ver? Vocês querem ver? Quero ver, quero ver Então pode, agora rima, cê sentiu, alcaixa passa Rima desde 2000, não evoluiu Cê rima desde pivete, vi até sua música no face Que pena que você só serve na batalha de enfeite Falou que eu só sei julgar, não é seu cuzão Agora me julgou, cê entrou em contradição Aí tá tranquilão, bem até você rimou Só que você mais cuspiu do que falou Eu não te julguei não, seu bosta Cê tá achando ruim, é que tudo que vai e volta Então agora cê aguenta essa resposta Porque você é um inseto e cê tá debaixo da minha bota Só que eu sou o espelho que fala que cê é gordo no frio Tudo que vai e volta, ele desce e não consegue subir Aí seu pessoal, no inflame Cover de Abulani Só que aqui, ó Só que nessa rima pra você não tá Eu desci pra te ajudar a levantar, cuzão Me zoa de gordo, responde o que eu falei Quero ver se defender Ei, 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 é Eu sei me defender mesmo, olha só Agua freestyle pode pá que cê até arrumou o B.O. Mas aí cê comprovou que cê é um bosta Da hora desceu pra me ajudar a subir Me apoio nas costas Então cê é minha mochila Então eu te ajudei A vencer nessa vida Falou bosta, cuzão Vou te dizer Cê é falando visão, cê não ganha Eu sou a mochila dele, não proceder, para e pensa, porque eu sou a mochila, guarda o talento por você, otário, aí, olha só, é o fim, sou só a mochila, otário, o caderno anda em mim. Aê, barulho, agora eu não sei o que vai acontecer, mas aí, vontade pra um só, certo? Terceiro round, nervosíssimo. Aê, barulho pra quem gostou das rimas do ZKM. Barulho pra quem gostou das rimas do Caxabaixa. Pra confirmar, família, de verdade. Bota só pra um, barulho pra quem gostou das rimas do ZKM. Pra quem gostou das rimas do Caxabaixa.